Fala galera do canal família figueira e suas criações hoje eu tô aqui para mostrar para vocês os patinhos atualização é eu não tô conseguindo fazer muito vídeo galera tô na correria aqui em casa e hoje resolvi atualizar para vocês os patinhos porque é muita correria mas uma outra hora eu vou estar trazendo novidades aqui para vocês viu se eu fizer eu vou estar mostrando para vocês aí viu e queria também mandar um abraço para galera aí de Fortaleza Ceará parentes da minha tia Fátima um grande abraço a todos vocês muito obrigado por curtir e se inscrever no meu canal viu em breve eu vou marcar um dia para vocês também tá fazendo um vídeo aqui vou estar apresentando aí para vocês a minha tia Fátima e vocês vão estar conhecendo ela aqui no meu canal e os patinhos estão crescendo e desenvolvendo graças a Deus e já hora daqui alguns meses colocar uns ovinhos né Deus quiser vamos torcer para que tenha alguma fêmea aí já tá se produzindo aqui em casa porque a minha pata eu eu vendi eu vendi ela gente porque vocês sabem né que o milho tá bem caro e muita criação dá despeza e infelizmente nós não temos nenhuma ajuda ainda ninguém que nos ajuda no caso eu coloco vídeo no YouTube mas é muito pouco alcance ainda e é isso daí mas eu crescendo para frente né tem várias espécies aqui no meio quintal se já fizeram e claro né trazer aqui para vocês vou mostrar para vocês também as cordonas como elas já estão a elas aí estão danadas gente elas são muito bagunceiras vocês não tem noção como elas são bagunceiras olha isso olha isso estão muito grandes passam muito rápido você é a beça de cuidar dela gente é muito fácil de criar para você que quer um bom negócio aí olha venda codorna cria codorna você vai amar é um bichinho que ocupa pouco espaço cria super bem coloca bastante óleo e você pode consumir os ovos tanto você também pode vender pode comer também os machinhos que foram se reproduzindo porque sempre sai macho né e o nosso foco é mais fêmea e menos macho né para a gente tem bastante óleo e poder consumir vender né em breve se Deus quiser nós vamos estar fazendo um vídeo aí eu vou estar trazendo tudo aí para você tá bom muito obrigado todos aqueles que comentaram curtiram compartilhar os vídeos viu muito obrigado a todos vocês gente gente tá vendo essa daí que está peladinha atrás então esse era o machinho que eu tinha e ele entrou na muda olha só como que ele tá engraçado gente ai ai tá parecendo um franguinho um mini franguinho todo peladinho aí a gente colocou junto com elas porque né pra ele ficar mais tranquilo né tava tão sozinho lá e eu tinha que arrumar uma fêmea pra ele pelo menos aqui ele tem companhia e é isso aí não se esqueçam de colocar Deus acima de todas as coisas e tudo dará certo e será possível na sua vida tá bom muito obrigado a todos e fiquem com Deus oi 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 oi